A Caispo é uma puta parada Susana Vleuska, você criou essa exposição chamada Renaming Machine Você pode explicar o que está acontecendo em essa exposição? Na verdade, há muitas etapas de essa exposição mas é difícil explicar tudo em uma porque isso refere a esse fenômeno de renaming que normalmente leva muito tempo há muitas etapas do processo político cultural ou identidade onde muitas identidades são colocadas por um outro e eles se reivindem de um outro eles se reivindem de um outro eles se reivindem de um outro é muito similar ao conceito de Psychoanalytica de Mistic Writing Pad onde você escreve algo e depois você eras você tenta eras mas sempre resta do lado que permanecem do outro lado então, todo esse fenômeno para mim foi importante em termos político e também em termos cultural então eu convidia esses 12 projetos para fazer parte com essa exposição e também eu convidia vários teóricos e artistas para discutir esse fenômeno em uma conferência que vai acontecer amanhã e depois A CIDADE NO BRASIL